Que coisa maravilhosa, que coisa maravilhosa este Museu do Louvre aqui em Paris. Sem palavras para dizer o quanto é bonito, o quanto é riqueza, quantas coisas vai lembrar do nosso passado. As grandes obras de artes, os grandes pintores e as grandes atuagens que nós tiveram. Tudo que encontramos, quantas coisas a gente luta no Museu do Louvre. Vocês podem ver, é uma conversa infinita, muito linda, muito linda, muito linda. Agora nós vamos passar para outra parte do Museu do Louvre. Uma parte das grandes estátuas romanas egipcianas. Sigam-me, por favor. Ah, não esqueçam ali em cima. O Chateau de Versailles. Feita pela Escola Espanhola. O belíssimo quadro do Chateau de Versailles. E aqui vocês podem ver o porté de Fernandes Velasco. Olá, Fernandes Velasco. Um grande parador espanhol. Maravilhoso. Vamos agora seguir para ver as estátuas egipcianas, as múmias. Vamos ver as múmias. Vamos ver as múmias. Não dá pausa aqui não. Aperta aqui no novo nele.